No início você era dócil, era tudo fácil, Nenhum sacrifício, um amor incrível, inacreditável, Era tão visível, um amor viável, Mas ficou difícil, quase insustentável, Ao virar um vício, foi inevitável, Ficou tão sofrível, irrecuperável, E o que era possível, virou descartável, Pensei que essa separação talvez fosse amigável, Nem me toquei que entre nós abriu-se um precipício, Toda história de amor, de modo inexplicável, Se alterna entre fogo real e fogos de artifício, Nem que eu me vire do avesso, consigo entender, Livre não é disponível, teor inventável, Tudo que pude do amor eu tentei escrever, Um sentimento imbatível, pra sempre intocável, No início você era dócil, Era tudo fácil, nenhum sacrifício, Um amor incrível, inacreditável, Era tão visível, um amor viável, Mas ficou difícil, quase insustentável, Ao virar um vício, foi inevitável, Ficou tão sofrível, irrecuperável, E o que era possível, virou descartável, Pensei que essa separação talvez fosse amigável, Nem me toquei que entre nós abriu-se um precipício, Toda história de amor, de modo inexplicável, Se alterna entre fogo real e fogos de artifício, Nem que eu me vire do avesso, consigo entender, Livre não é disponível, teor inventável, Juro que tudo do amor eu tentei escrever, Um sentimento imbatível, Um sentimento imbatível, pra sempre intocável, Nem que eu me vire do avesso, consigo entender, Livre não é disponível, teor inventável, Tudo que pude do amor eu tentei escrever, Um sentimento imbatível, pra sempre intocável, Meu amor, Minha vida, 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 Minha vida,